Olá meninas, sejam todas bem-vindas. Eu sou a Juliana, e se você está querendo saber se o Receitas para Secar em 30 Dias funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou falar um pouco sobre esse programa, e trazer alguns alertas importantes para você. O Receitas para Secar em 30 Dias é um programa de reeducação alimentar, que já ajudou mais de 75 mil pessoas em 7 países nos últimos 2 anos. Que precisavam reduzir drasticamente suas gorduras corporais em poucos dias. O Receitas para Secar em 30 Dias inclui dois e-books incríveis, e você pode acessar eles no seu celular ou computador. E você tem acesso a mais de 100 páginas com receitas que vão te fazer triturar toda a gordura acumulada em seu corpo. Os dois e-books do Receitas para Secar em 30 Dias se completam, sendo que um e-book contém as receitas secretas com chás, bebidas bombas, cardápios e doces fit. Tudo para você comer de forma saudável, perder peso, e queimar gordura mesmo enquanto está dormindo. E o outro e-book do Receitas para Secar em 30 Dias é um cronograma completo e passo a passo, desde o zero. Para você começar desde o seu primeiro dia de reeducação alimentar, até atingir o seu corpo desejado. E você vai receber os seus dados de acesso ao curso no seu e-mail, e isso ocorre em alguns minutos após a confirmação do pagamento. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link, que vai te levar ao site oficial do Receitas para Secar em 30 Dias. Com todas as informações e depoimentos de pessoas que compraram e aprovaram o programa. E é muito importante você comprar pelo site oficial, para evitar de cair em fraudes e golpes pela internet. Nesse link, você vai ter um desconto especial, e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional. Você compra o Receitas para Secar em 30 Dias, e você tem até 7 dias de garantia, ou seja, você pode pedir o reembolso, e receber o seu dinheiro de volta, se você não gostar ou achar que ele não é pra você. Para realizar a compra do Receitas para Secar em 30 Dias, você paga uma única vez, e é só clicar no botão dessa página, sim, eu quero me inscrever agora. E aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados, e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao programa. Por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail. E você pode parcelar em até 4 vezes no cartão de crédito, ou se você preferir pode pagar no boleto bancário, ou então por Pix, além de outras formas de pagamento. E essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito, ou Pix, o acesso ao curso é imediato, se você optar por boleto bancário, precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe um e-mail, com as instruções para você acessar o treinamento. Então o link oficial do Receitas para Secar em 30 Dias, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e sucesso a todas.